Você vai construir ou reconstruir a sua vida novamente? Mentaliza a sua vida para você que passou por algum problema e vamos ver se você vai conseguir reconstruir a sua vida da forma que você deseja Opção 1, cristal roxo Opção 2, o cristal da cor amarela Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Para você que escolheu o cristal da cor roxa A carta da espiritualidade, você e a carta da carta Sim, você vai construir ou reconstruir a sua vida da forma que você quer Vem aí mensagens, vem aí uma grande mudança na sua vida Positiva, tá gente? Aqui fala de início e reinício e a espiritualidade com você Opção 2, o cristal amarelo Se você vai reconstruir a sua vida Alegria chegando, tá? Algo que você quer muito e você conseguindo Demora mais um pouquinho Mas vem bastante alegria para você Ou seja, você vai reconstruir a sua história, a sua vida Participe da minha promoção de Eu Respondo 5 Perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198 655-6776 E eu deixo... E o 3199 E o 4199 E o 5209 E o 7199 E o 5209 E o 4199 E o 6219 E o 5219